Olá pessoal, bom dia. Bom dia a todos que seguem meu canal Lourinha Aventuras, canal da minha esposa Lucilene Crochete. Aqui é a nossa região, nós vir aqui, tá bom? Dá uma volta aqui para você ver. Tem uma surda aqui ao lado e ali a BR-116, onde vai aquele carro aqui sentido Fortaleza. Esse carro está indo aqui sentido Fortaleza e esse sentido aqui vai para Salgueiro, Pernambuco. Quero pedir a você a se inscrever no canal, se não é inscrito. Se você desejar ser membro do canal, seja membro do canal, tá bom? E aqui pessoal, esse sentido aqui vai para a barragem de Jati. Para você que é novo no canal, barragem de Jati é a primeira barragem da transposição do eixo norte aqui no estado do Ceará a receber as águas da transposição. Aonde vai água sentido a Paraíba e Rio Grande do Norte e vai água sentido ao Açud Castanhão, tá bom? Através do canal da transposição Cinturão das Águas. Eu quero pedir a você a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, a conhecer o meu trabalho, trabalho da minha esposa Lucilene, crochê e tudo um pouco. Imagens essa que é da transposição do eixo norte, aonde vai água, nesse sentido aqui, para a barragem de Jati. Nós vemos que tem muito lodo no canal, olha aqui, tem muito lodo no canal, não está descendo água, permanecem ainda as bombas desligadas, né? E aqui, ó, está tudo parado há mais de 150 dias. Segunda informação que tivemos, para você que é novo, né? Estão fazendo manutenção nas bombas. Olha aqui, pessoal, aqui é o nosso sertão, nosso Ceará, né? O nosso Brasil. Graças a Deus, está bonito aqui para chuva. Olha aqui, ó. Muito bonito aqui para chuva. Tem prantio ali, ó. Eu não sei dizer para você, mas é prantio para ser de goiaba, goiabeira. Prantio de goiabeira, né? E eu vou voltar aqui. Aqui tem um açude, ó. Você vê aqui ao lado o açude. Né? E eu vou voltar aqui e vou encerrar o vídeo com você, agradecendo a cada um de vocês, que faz parte da família Lourenha Aventuras, da família Lucilene Crochê e Tudo Um Pouco. Peço que você compartilhe para mais pessoas, a conhecer aqui o nosso trabalho. Lucilene e Lourenha Aventuras. Sempre trazendo imagens para você aqui, atualizada, do canal da transposição. Quando tiver água, nós vamos mostrar. Tá bom? Valeu, gente. Até mais. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente.